E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Josimar Ribeiro, trabalho com tratamento de piscina e também ministro cursos presenciais. E eu vim aqui hoje pra dar uma dica pra vocês quando a sua casa de máquina tá enchendo de água, porque talvez tá vazando no cabeçote ou tá vazando em algum outro lugar, na tampa do pré-filtro, às vezes você não conseguiu apertar, o que você pode fazer? Tá, então eu vou mostrar essa casa de máquina que eu tô aqui, ó. Essa casa de máquina, tá vendo? Tá com vazamento aqui, dá pra ver na junta aqui a umidade de água, tá vendo? Então quando o motor tá ligado, sob pressão, vaza bastante água aqui. E aí acontece aquilo lá no fundo, ó, o acúmulo de água. E dá pra ver aqui também uma marca de ferrugem, tá vendo? Essa marca de ferrugem aqui, quando o motor tá ligado, vaza aqui também, até inclusive tá com umidade aqui, ó, a gente passa a mão, tá vendo? No pé do manômetro. Outro lugar que pode vazar água é aqui, ó, na tampa do pré-filtro. Todo pré-filtro tem uma borrachinha aqui por dentro, ó, um anel pretinho de vedação. Às vezes o que acontece? Quando você abre pra limpar esse cestinho aqui dentro, e vai fechar de novo, fica sujeira, fica cisco aqui, ó, e aí esse anel não veda direito, tá? Então fica vazando água. Ou então na hora de você apertar essa tampa aqui, você não aperta direito. Eu vou afrouxar essa aqui um pouquinho pra você ver o que acontece, ó. Ó lá, tá vendo? Às vezes você coloca a tampa, não aperta direito e fica vazando água. E aí quando você vê, a casa de máquina tá cheia. Então aperta bem. Quando você for colocar, verifica se não tem vazamento, tá? Nessa casa de máquina aqui tem esse outro motor, aqui ó, eu deixo fechado esse registro e aquele lá do fundo. Esse motor aqui tá inutilizado, ele até tá travado, tá? E esse motor aqui é só o motor da hidromassagem, tá? Mas ele tá inutilizado, então fica fechado os dois registros. Mas ele também tinha um vazamento ali embaixo. Pode ver que até tem uma marquinha de ferrugem lá. Então o que acontece, pessoal? Quando tem esses vazamentos, você abre os registros, faz a limpeza da piscina normal e depois fecha. Não dá pra deixar aberto. Se você largar aberto, o que vai acontecer é que vai transbordar a sua casa de máquina aqui de água e você vai queimar o motor ou vai travar o motor, tá? Se tiver automático, queima o motor, porque ele vai ligar com a água e vai queimar. Se não tiver automático, vai travar o seu motor, tá? E ele enferruja o rolamento e trava o motor. Então terminou de limpar, pega e fecha os registros. Aqui tem registro lá de dreno de fundo, aspiração, hidromassagem, retorno, cascata. Terminou de limpar o que você faz. Pega e fecha todos os registros, que aí você não vai ter problema, tá bom? Pelo menos até você fazer a manutenção e deixar tudo legalzinho aí, beleza? Um forte abraço, essa era a dica de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilhe o conteúdo e até o nosso próximo vídeo.